Música Na moral, eu estou sentindo um mover de Deus aqui, velho. Sério, sério, sério. Que tem Deus nesse negócio aqui, velho. Clóvis, o que você está achando dessa lojinha aí, tá? Isso aqui é a Disneylândia de todos os músicos, cara. Isso aqui é o país das maravilhas de todo mundo. A gente tem que morar aqui, fazer cabanas aqui e habitar aqui nesse lugar. É um santuário. É isso aí, vai lá. Cara, isso aqui, na moral, Jesus se agrada. É isso aí, vai lá. Eu sou um nato, pendurado aqui na cruz do lado A gente não vai ser o mesmo A gente não vai ser o mesmo Vamos, vamos, vamos Beat! Beat your terror! Se revela A mim Oh, yeah Mesmo se eu compreender Nem tão pouco em vez é Tu me amas Tu me amas Te de 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 Um Mas Dê Me Nada Mas Lasgor 7 2 2 2 3 3